Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa localizada na rua Serra Boa Vista, no bairro Bom Jardim. Aliás, bairro Jardim Panorama, hein, Patinho? Falei Bom Jardim aqui, né? O caso foi registrado na manhã dessa quarta-feira e não houve registro de feridos. Essa é a parte boa da informação, né? Que não tem feridos. Ah, mas só de ver essa destruição... Meu Deus! Ô Gisele, Gisele tá de volta aqui. Ô Gisele, que tristeza ver isso aí, mas você tem informação pra gente. Ô Nico, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher de 65 anos, que morava nesta casa, que mora, né, apesar da casa ter sido totalmente destruída, ela foi usar o fogão à lenha e o fogo saiu do controle e se espalhou para os demais cômodos. A casa ficou inteiramente destruída e, felizmente, né, ela conseguiu sair a tempo sem nenhum ferimento. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram e atuaram ali com linhas de frente de água e conseguiram apagar as chamas. Porém, a casa, né, ela perdeu tudo que tinha ali na casa. A moradora, ela mora sozinha nesse endereço e, né, como eu já disse aqui, felizmente, ela conseguiu sair sem ferimentos nenhum. A defesa civil do município esteve lá, o local, e constatou que a fiação elétrica, já havia danos causados aí pelo fogo em toda a rede elétrica da casa. E já sabe, por exemplo, que essa fiação ficou toda danificada, mas, felizmente, né, Nico, perdeu o material, coisa que a gente consegue por passar do tempo, mas, felizmente, a idose de 65 anos, ela não teve nenhum ferimento provocado por este incêndio registrado hoje pela manhã no bairro Jardim Panorama. É saber as causas exatamente, né, o bombeiro, a turma ainda da defesa civil, chegue, dá uma olhada na fiação, né, na rede elétrica. E outras coisas, só não estou entendendo, Jarão, esse fogo parece-se no quintal, o que seria ali onde os bombeiros estão ali apagando? Ali tudo era casa? Parece que é uma entrada, né, tipo uma garagem, parece que há objetos, coisas, sacolas no chão. Olha como o fogo se alastra rápido. É, a notícia é boa aí, né, Gisele, é que é só questão material, só questão material. Aí que eu não estou entendendo essa imagem aí, Jarão, o que é isso? O que é isso aí no imóvel? Parece material reciclável, gente. É, a polícia e o bombeiro falaram sobre isso, Gisele, parece que tinha material reciclável ali. Eu estou enxergando demais. Não, Nicola, não está enxergando demais, não. Inclusive, é uma situação bastante delicada dessa idosa de 65 anos. Ela é tida ali pelos vizinhos, pelos moradores, como uma pessoa que gosta de, digamos, fazer, acumular coisas na casa dela, né. Inclusive, é um caso, é um fato até muito delicado da gente poder falar. O proprietário do imóvel já tinha conversado com ela, pedido para ela não manter esses produtos, né, esses objetos inflamáveis ali dentro, porque os vizinhos já estavam reclamando, mas como ela não tinha para onde ir, ele acabou deixando ela ficar. Então, assim, é uma situação bastante delicada e hoje, infelizmente, aconteceu isso. E acredita-se, sim, que o fogo se alastrou muito também, porque tinha esse material ali no lote, né, no entorno da casa onde ela morava, mas que a origem do fogo teria sido pelo fogão além. Então, essa situação é bastante delicada, né, a questão da moradia, onde essa idosa morava, sozinha, tem essa situação, né, de pessoas que, digamos, são acumuladoras. É muito delicado a gente falar isso aqui, né, mas, felizmente, a idosa de 65 anos saiu aí sem nenhum ferimento.